Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para indicar para vocês um livro clássico da literatura universal e literatura cristã, que é o livro Paraíso Perdido de John Milton. É um clássico realmente da literatura universal. John Milton, ele viveu entre 1608 e 1674. Ele foi um poeta, um escritor cristão inglês, que ao final da sua vida, já cego, é interessante dizer, já cego, ele escreve esta obra, na verdade, ele dita a maior parte do seu livro para sua filha que vai escrever Paraíso Perdido. Essa obra trata do quê? Trata da rebelião de Satanás e da tentação que ele vai exercer sobre o primeiro casal, Adão e Eva, e como eles caem e são expulsos do Paraíso. É claro, John Milton parte da narrativa bíblica, mas além dos relatos bíblicos, John Milton vai fazer toda uma ficção, uma inspiração humana para fazer, apresentar uma história, uma narrativa de como isso poderia ter acontecido, outras falas entre o primeiro casal e também o que acontece antes ali da queda do primeiro casal. É claro, o livro deve ser avaliado não como uma obra teológica, mas como uma obra de ficção. Mas é interessante por conta das entrelinhas, das reflexões que a obra proporciona. E além disso, a poesia é de uma beleza fantástica. Então, é um livro que vale a pena ser lido. E eu gostaria somente de ler a última parte aqui, quando o livro está finalizando, Milton está finalizando a sua obra, quando o primeiro casal está deixando o paraíso. Veja o que ele diz, olhando para trás. Então, observam, do Éden, a pouco seu ditoso asilo, a porção oriental em flamas toda, debaixo da ígna espada e a porta horríveis, bastos espectros ferozmente armados, os anjos. De pena, algumas lágrimas verteram o primeiro casal, mas resignados logo as enxugaram. Diante deles estava inteiro mundo, para a seu gosto habitação tomarem. E tinham por seu guia a providência, dando-se as mãos os pais da humana prole. Vagarosos lá vão, com passo errante, afastando-se do Éden, solitários. Então, vale a pena ler Paraíso Perdido, de John Milton. Essa é a minha dica literária de hoje. Até a próxima.